Se fosse você, ficava até o final desse vídeo que uma dessas bolas que tá aqui comigo pode ser sua, tá? E no final do vídeo eu vou te explicar como você faz pra concorrer a uma bola dessa que eu vou te entregar aí na sua casa. Eu não, né? Vou enviar pra sua casa, zero custo, presente e meu pra vocês. Então fica até o final que no final eu vou contar como. Salve rapaziada, ligado com a Almeber Futsal, tamo de volta, meus parceiros, com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre bolas, tá? Um conteúdo que vocês me pedem muito pra falar, me pedem muita sugestão sobre isso. E hoje vai ser um vídeo bem completo, tá? Eu tô com vários modelos de bolas aqui da nossa patrocinadora, da nossa parceira Umbro. E rapaziada, tem muita coisa boa aqui, tá? Muito bola custo-benefício. Temos a bola oficial também da nossa Liga Nacional de Futsal. E o vídeo vai ser baseado em comparar essas bolas aqui com essa, tá? Pra vocês verem que às vezes o custo-benefício realmente vale a pena, porque obviamente essa aqui é uma bola com selo FIFA, né? A bola da Liga Nacional Oficial, como eu falei. E aí ela vai ter um valor, né? Que as tecnologias delas, a construção dela traz. E essas aqui às vezes não tem essa tecnologia, né? A construção que tem essa. Porém, mantém seu nível também de qualidade igual essa daqui. E vocês vão ver aí que a gente vai fazer alguns testes aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai comparar. Mas fica tranquilo que eu vou mostrar direitinho cada modelo. Qual é qual. As especificações, valores. Enfim, tudo pra vocês tirarem todas as dúvidas sobre bola de futsal. Beleza? Então pessoal, o primeiro modelo que eu vou falar pra vocês aqui é o modelo Futsal Heat Supporter, tá? Ela vai ser o modelo mais barato que a gente vai ter. Você vai encontrar ela numa faixa de R$ 99,90 até R$ 74,00. Você encontra aí nas lojas parceiras. Esse é o modelo com 32 gomos, tá rapaziada? Aquele padrão de bola que a gente tá bem acostumado, né? Com os gomos aí, em formato de losango, né? Bem padrão. Ela é um modelo costurado. E o material que ela é feito, ela é predominantemente de PVC. Que segundo a Umbra, é um material de bastante durabilidade e resistência, né? Então esse é o primeiro modelo de bola pra vocês. E a gente analisando aqui, né? A bola oficial da nossa Liga Nacional, que é a Sala Pro e a Heat Supporter, né? Que é a mais em conta, mais custo-benefício. E essa é a ideia desse vídeo, tá rapaziada? Essas bolas aqui são bolas com custo-benefício melhor pra você que quer uma bola boa, mas com preço mais em conta. Então eu não percebi muita diferença de peso entre as duas. Outra coisa importante, tá? Vocês podem perceber aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí pra visualizar. Mas essa bola, ela é tamanho 4, tá? E todas que eu vou mostrar são tamanho 4. Ou seja, são tamanhos adultos, né? O tamanho oficial pra quem joga futsal, tá? Então agora vamos pros testes da futsal Heat Supporter. Então como vocês puderam ver, acabei de fazer o teste aqui da nossa Heat Supporter, nossa bola mais custo-benefício desse vídeo. E tem alguns detalhes importantes que eu queria comentar com vocês. O que eu mais gosto na bola pro, né? Que é a bola da Liga Nacional oficial. É da maciez dela, sabe? No toque ali. Quando você domina a bola, você sente ela macia no pé, sabe? Eu gosto muito disso. E eu também achei que eu tenho esse mesmo sentimento quando eu jogo com a Heat Supporter. Eu gostei também do toque dela na bola, quando você domina, quando você finaliza. Eu achei que ela também é uma bola macia. Não é aquela bola coco, sabe? Aquela bola dura, quando você chuta, dói mais seu pé do que tudo. Pois é, eu não senti isso. Gostei do toque dela na bola. Mas tem um detalhe importante. Antes de eu falar esses detalhes, esqueci de comentar que tá rolando um cupom lá no site da Umbro. Umbro 20, tá aqui na descrição. Primeiro comentário fixado. E alguma dessas bolas tá com esse cupom de 20% de desconto. Ou seja, tão saindo ainda mais barato, tá? Os links vão estar todos na descrição. O ponto importante é o seguinte, eu percebi que como é só uma bola que tem mais gomos, né? Ela tem 32 gomos, né? E ela é costurada. Mas eu percebi que quando ela tá rolando, ela dá umas leves quicadinhas, sabe? Assim, não é algo que atrapalha muito, não. Mas é uma diferença que eu percebi em relação à nossa sala pró. Então é um ponto que vocês precisam saber. Mas assim, não é nada que vai atrapalhar na hora do seu jogo. Nada que vai fazer muita diferença. Mas foi uma questão que eu percebi. Mas eu gostei. Gostei sim, gostei do toque dela na bola, domínio, finalização. Agora vamos para o nosso próximo modelo. Agora vamos falar da Pivô Suporter, rapaziada. Que é um modelo bem parecido, inclusive, com a HIT. E na verdade, eu até me enganei. Esse modelo você consegue encontrar versões mais baratas do que a HIT. Por R$ 79,90 você encontra em algumas lojas parceiras. E aí tem o cupom Ombro20 que você pode usar no site da Ombro também e conseguir ela mais barata. Esse modelo vai ter exatamente as mesmas composições que a HIT, tá, rapaziada? Vai ter 53% de PVC, 28% de borracha e 19% de poliéster. Eu esqueci de falar essa composição da HIT. Vai ter também o mesmo tamanho 4, né? Que é o tamanho oficial. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas tá aqui, ó. Aí, ó. Size 4, especialista. E também perceba no toque na mão aqui também que tem muito aquela pegada da HIT também de uma bola macia. Mas vamos testar também na quadra ali pra ver se realmente as impressões são as mesmas, beleza? E ela tem uma mudança de estética também, né? O desenho dela aqui, a arte é diferente da HIT também, beleza? Vamos embora pro teste. E sim, rapaziada. O nosso teste com a pivô se mostrou bem parecido com a HIT. Mesma coisa, ela tem uma construção também de 32 gomos costurada. Então, ela também tem aquela sensação ali do kick também, quando ela vem rolando. Não é nada muito. Vocês estão vendo na imagem, dá pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Particularmente, pra uma bola de 79 reais, 80 reais, né? Um custo-benefício muito bom pela qualidade dela no toque, pela maciez dela, pelo quanto que ela é boa, num domínio, num chute. Eu acho que vale a pena. Eu acho que é um custo-benefício que vale sim. É uma questão muito de gosto, que o pessoal ia avaliar mesmo o custo-benefício, o que você acha que vale mais a pena. Mas eu curti, tá? Macinha, gostosa, pai. Gostosa mesmo. Agora falando de um modelo um pouco diferente, rapaziada. Vamos falar da Nel Swerve. Eu juro que eu não sei como que fala. Eu acho que é assim, tá? Esse realmente é um modelo diferente, bem diferente da Pivô e da HIT. Primeiro pelo valor, você vai achar ela numa faixa de 109,90 até 89,90, você consegue achar. E a composição dela também é um pouco diferente, tá, rapaziada? Ela vai ter 7% de PU, que seria esse material que reveste ela aqui por fora. Que seria um material um pouco mais resistente que o PVC, né? Que é a composição das outras bolas. E além disso, essa é uma bola que tem só 16 gomos, ou seja, metade do que tem na HIT e na Pivô. Vocês podem perceber também que ela tem um desenho bem diferente dos gomos, né? Não é aquele desenho clássico dos losangos que a gente vê nas outras, né? Eu particularmente acho que ela fica bem bonita, mas a gente vai ver lá na quadra se isso vai fazer alguma diferença, principalmente em relação à questão do kick lá, do rolar a bola, né? Quando ela estiver de fato em ação, tá? Mas a gente vai testar daqui a pouco. Mas ainda assim, ela é um modelo costurado assim como as outras, tá bom? Então assim, achei lindona, bonitona mesmo. E aqui estão as especificações dela. Deixa eu mostrar pra vocês aí, tá vendo? E aí um fato interessante é isso daí. Vocês podem ver que ela tem exatamente as mesmas especificações da bola Sala Cup. Então as duas tem exatamente a mesma composição, tá? Tanto a Sala Cup quanto a Futsal Neo Svermi. Svermi, 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 Svermi. Sgravi. Bom, agora vamos pro teste dessa bolinha na ação. Bom, rapaziada, o teste foi legal, deu pra perceber algumas coisas. E de fato, é diferente, assim. Eu não senti tanto aquele quiquezinho que a Hit Upvô tava dando, né? Quando a bola tava rolando. Acredito que muito provavelmente seja pelo desenho dos gomos, né? De como é dessa bola da Svermi. Então, e pela menor quantidade de gomos também, né? Então como tem menos costuras, né? Menos deformações, entre aspas, no desenho da bola, ela consegue rolar mais lisa ali. Gostei muito também da Futsal Svermi, né? Acho que é uma ótima bola também, um ótimo custo-benefício. E agora vamos comentar um pouquinho só da nossa Sala Cup e da nossa Sala Pro, que é de fato a nossa referência aqui, né? Que é a bola oficial da Liga. Então aí ficou a minha análise desses três tipos de bolas custo-benefício pra você. Pivô, Hit e a Svermi. Svermi, Svermi, Svermi. Beleza? Então pra gente finalizar esse vídeo aqui e não ficar muito gigante, eu vou dar só algumas pinceladas aqui a respeito dessas duas bolas. Essa que é a nossa Pro, Sala Pro, que é a referência de tudo. Ela tem uma diferença nos gomos também. Ela tem uma diferença que não é uma bola costurada, né? A forma com que ela é feita é uma forma bem diferente. Essa daqui já é bem parecida com a Futsal Svermi. Ela tem a composição parecida, também tem o número de gomos parecido. Mesma forma de costura. Então a Sala Cup vai se assemelhar muito à Svermi, tá? Mas se você quiser ver a análise completa dessas duas bolas, eu já fiz aqui no canal a comparação e teste na quadra. Então confere o vídeo aqui em cima, mas não sai desse vídeo ainda que eu vou te falar como você vai fazer pra concorrer a uma dessas bolas aqui que eu acabei de mostrar. Tamo junto? Mas depois confere lá pra você ter a análise completa de todas essas bolas. Beleza? Então o que eu deixo de dica pra vocês, rapaziada? Analisem aí o seu nível de jogo, né? O nível da sua pelada, o nível de, enfim, onde você joga. Que até isso faz diferença na hora de escolher a sua bola, né? Se você joga numa quadra como essa aqui, né? Que é uma quadra com cimento liso, pintada, que a bola, né? Ela vai ter menos atrito. Se você joga numa quadra de cimento, que é aquela quadra mais áspera, né? Então isso tudo faz diferença na hora de você escolher a sua bola também. Porque se você joga numa quadra de cimento muito áspera, que gasta muita bola, às vezes não vale a pena você comprar a bola oficial da Liga Nacional, né? Que, pô, é uma bola que foi pensada pra jogar em pisos mais lisos, né? De madeira, né? Enfim, pisos que vai ter menos atrito, né? E aí talvez, pode ser que vale mais a pena, o custo-benefício, é melhor você comprar uma bola mais barata. Talvez a hit, talvez a pivô. Porque vai ser uma bola mais barata, também vai ter uma resistência boa. E que você vai ter uma durabilidade menor, porque, inevitavelmente, né? Dependendo de onde você jogar, isso vai acontecer. E que, às vezes, elas vão acabar tendo uma duração semelhante por causa do piso que você joga. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Mas aqui eu fiz algumas análises pra vocês de bolas custo-benefício, né? Bolas abaixo de R$100, né? Algumas acima de R$100, como essas duas aqui. Essas duas abaixo. E essa daqui sendo a bola oficial, nossa bola de referência. Pra vocês pensarem o que é melhor pra vocês, o que faz mais sentido pra vocês. E os links vão estar todos aqui embaixo dessas bolas. Não esquece o cupom UMBRU20 pra você usar lá no site, comprar os produtos dessa bola. E agora, se você quiser ganhar uma bola dessa aqui de graça na sua casa, eu vou mandar pra você enviar. É só você ir na última foto que eu postei lá no meu perfil do Instagram com a foto dessa bola. E eu vou presentear vocês com ela, tá? É só você ir lá nessa foto, curtir ela, deixar um comentário. E vai estar concorrendo a essa bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E mais, não deixem de participar pra ganhar essa bola aqui. Porque eu vou ficar muito feliz de enviar pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Espero que tenham gostado. Sempre tentando ajudar vocês a escolher o melhor pro futsal. Tamo junto, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis. Foi, cai não. Tchau, tchau.